Se tiver, nós vamos empitimar o ministro Alexandre de Moraes juntos. Tudo começou, essa tirania que a gente vive hoje, tudo começou com a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Por culpa da covardia do presidente da Câmara e dos deputados federais na época que votaram a favor da prisão do deputado Daniel Silveira. Deputados covardes, inclusive deputados do Espírito Santo, que votaram a favor da prisão do deputado Daniel Silveira. Os maiores problemas do Brasil para a esquerda, para a Globo e para o ministro Alexandre de Moraes, eu sou policial há 20 anos, para ele são fake news, inventaram milícia digital, coronel Meira. Milícia digital. Discurso de ódio e atos antidemocráticos. Eu pergunto ao ministro Alexandre de Moraes, acabou o crime organizado no nosso país? Acabou a corrupção? Político corrupto desviando bilhões com dinheiro na cueca? Não acabou. Não acabou. É essa a política que a gente vive aqui no nosso Brasil. Muito se fala... Sebastião Coelho. Muito se fala do ministro Alexandre de Moraes. Mas aqui, eu vou abrir uma vírgula e falar dos generais do Exército Brasileiro. Generais que cometeram a mais alta traição à nossa pátria e ao povo brasileiro. De generais dizerem que cercaram os parentes de vocês, os familiares de vocês, pessoas trabalhadoras, pessoas idosas, mulheres, generais do Exército. Cercaram pessoas inocentes, lotaram ônibus e levaram para um campo de concentração. A ponto do general Dutra, um traidor da pátria, dizer que admira a inteligência emocional de um ex-presidiário condenado por corrupção, que é ladrão que está na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a vergonha, os nossos generais, os nossos não, não são mais nossos generais. A começar pelo comandante do Exército, Tomás, um covarde. Ordem ilegal não se cumpre, generais do Exército. Ordem ilegal não se cumpre. Para terminar, eu gostaria aqui de falar de mais outro culpado. Assim como esses generais traidores da pátria e a traição no Código Militar é prevista com pena de morte. Pena de morte, inclusive era para ter pena de morte para esses generais traidores da pátria. Não era nem para ser preso, era para ser fuzilado, segundo o Código Penal Militar. Para terminar, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, uma vergonha brasileira, um covarde, omisso, que se Deus quiser, nunca mais será eleito para nada, porque o Minas Gerais não vai eleger esse cidadão covarde nem para vereador. E dizer a todos da importância do povo brasileiro, da importância do Senado Federal, de nós não termos senadores covardes com telhado de vidro gigante. Então, 2026 é logo ali, em cada estado de vocês, aqui do Brasil, tem gente de vários estados do Brasil, já comece a pensar quem está lá como senador corajoso, que pode de 2027 impeachment e prender o ministro Alexandre de Moraes. E eu digo um, já disse aqui o Sebastião Coelho, eu digo mais um, deputado Marcel Van Ratter do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que se fosse no Senado Federal, não ia acontecer o que está acontecendo. Então, a minha solidariedade aos todos que estão presos, aos que estão tornozeleiros eletrônicos, nós vamos lutar aqui diariamente para se fazer justiça, e nós vamos, não é só um dizer, nós lutamos aqui por Deus, pátria, família e liberdade. Legenda Adriana Zanotto